Tô há mais de duas horas ensaiando uma recaída Número já tá na tela, é só apertar o verde que liga Viver uma dose pra mudar minha vida, tá melhor que você tem Pra ver se com inspiração eu te paro, ela vem o impulso que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de bem sim Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de bem sim Me vê uma dose pra mudar minha vida, tá melhor que você tem Pra ver se com inspiração eu te paro, ela vem o impulso que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de bem sim Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de bem sim Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de bem sim Atende aí